Uma estação fora dos trilhos que parece chorar o abandono. O que era para ser a memória de uma cidade, hoje parece um prédio fantasma. Paredes descascadas, pichadas, infiltrações, janelas e portas quebradas, muito lixo. Está faltando para dar uma reforma, né? Mas não estava depredado, quebrado, tudo de jeito, estragado. O lugar que já foi cartão postal de Goiânia e atraía muitos olhares, hoje passa despercebido. Até a Maria Fumaça é alvo de vandalismo. Muito triste, você vê a coisa abandonada aí, o poder público não cuida. A estação ferroviária de Goiânia foi inaugurada em 1950, mas só começou a receber trens de carga e passageiros dois anos depois. Funcionou até os anos 80, quando o pátio ferroviário da capital foi transferido para Senador Canedo. Até poucos anos, o prédio era ocupado por uma base da Guarda Civil Metropolitana, por uma ONG e pela Banda da Prefeitura. Hoje, apenas moradores de rua e usuários de drogas frequentam o lugar. Deveria ser um centro cultural, um centro de atendimento ao turista, um bar, um restaurante, enfim. Um atrativo que realmente fizesse com que a população se integrasse e agregasse a esse valor histórico que está aqui totalmente abandonado. E aqui dentro da estação existem duas obras do Frei Nazareno Confalone. Uma delas está bem aqui atrás da gente. Guto, por que é uma obra tão importante e a gente vê que está se acabando aqui, né? Esse ano é a comemoração do centenário do Frei Nazareno Confalone. Então, ele foi um tradutor da Escola de Arquitetura aqui no estado de Goiás. E ele foi também um pintor. Aqui, essas obras são obras-primas dele, né? Que representam aqui o início da cidade de Goiânia também, né? Com os indígenas, os operários. E essa outra obra de cá também mostra a construção da própria ferrovia no estado de Goiás. A última reforma feita aqui na antiga estação ferroviária foi no ano de 2002. Em 2003, ela foi tombada a Patrimônio Histórico. Só que de uns tempos para cá, foi largada as moscas. Agora, o Ministério Público Federal investiga a responsabilidade da Prefeitura e também do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFA. Em 2013, a estação ferroviária foi selecionada pelo PAC das Cidades Históricas. E tinha uma previsão de recebimento de uma verba superior a 7 milhões para fazer a reforma e a restauração da estação ferroviária. O município, na gestão anterior, por falha na documentação que foi enviada para Brasília, na demora, eles demoraram para fazer as correções devidas, ele perdeu, segundo informações do IFAM, a oportunidade de receber essa verba federal para fazer a reforma.